Pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui agora como tirar o lag do Roblox aí no celular, certo? Agora aí em 2021, beleza? Vocês vão estar assistindo aqui agora, vocês vão estar aprendendo. Vou deixar o link pra você baixar o aplicativo na descrição do vídeo e vamos lá aprender agora como fazer o Roblox para de travar agora em 2021. Jogar aí sem lag, rodando liso, tranquilamente no seu celular, certo? O que você vai fazer aqui agora? Você vai utilizar esse aplicativo aqui, que é o iCleaner. Você vai fazer aí, no caso, uma pequena manutenção no seu celular, certo? Você vai utilizar primeiro aqui o limpar. Você vai vir aqui nessa opção de limpar, assim que você baixar o aplicativo. Ele vai ver aqui tudo que é tipo de lixo, spam, resíduo de desinstalação, tudo mais. Ele vai ver tudo isso aqui que tem que fazer uma limpeza completa no seu celular. Recomendo que você faça, certo? Essa limpeza aqui, você vai clicar aqui em limpar, esse botãozinho aqui. E aqui ele vai fazer toda essa limpeza no celular, beleza? Vou voltar aqui só para mostrar outra opção para vocês. E aqui agora, você fez essa limpeza, o que você vai fazer aqui agora? Você vai vir aqui em funções comuns, vai vir aqui em impulsionador de jogo. E aqui agora a gente vai adicionar, certo? Uma opção super top que tem dentro desse aplicativo é a seguinte. Essa opção aqui, o bloqueio de notificações, pessoal. Você vai ativar essa função aqui. Por quê? Quando você bloqueia o sistema de notificações, você economiza demais. Clica aqui em clínio, ativa, volta, que ele volta lá para o aplicativo, certo? Você vai voltar aqui. Acessa as notificações, permitir. Agora, já volta para cá, certo? Quando você desativa o sistema de notificações, você economiza demais, muito mesmo, o consumo de memória RAM do seu celular, certo? Então, fica muito memória RAM ali disponível para você estar utilizando e focar o desempenho do celular completamente no jogo, beleza? Vou clicar aqui em adicionar jogo. Aqui agora a gente vai procurar aqui o Roblox. Está lá embaixo, Roblox. Marquei adicionar, certo? O Roblox vai ficar aqui. Todas as vezes quando você for jogar, você não precisa abrir o jogo na tela inicial, certo? Você vai abrir primeiro aqui esse antivírus, esse aplicativo aqui. O Roblox já vai estar aqui. Todas as configurações já vão estar feitas. E aqui é só você clicar no Roblox para ele fazer a otimização, certo? Ele vai estar acelerando aqui embaixo. E aí é só você aguardar o desempenho do seu celular melhorar aí na hora de jogar, beleza? Link do aplicativo na descrição do vídeo. Utilize aí no seu celular e seja feliz agora em 2021. É nóis! Falou!